Comprou, esperou e não recebeu. Agora que o produto tá atrasado, a nova data de entrega é... É... Ah, não tem uma nova data específica. Ah, eu tenho que esperar. Agosto. Agosto de Deus. Esse aqui, Brasil, é o canal pra botar a boca no trombone. De tudo e qualquer coisa, se inscreve no canal, dá o gostei, ativa o sininho, vai nas redes sociais, curte, comenta, compartilha. Manda pra todo mundo, porque sempre tem alguém que comprou e se ferrou. E quanto mais, gente, a gente tiver nesse canal fazendo barulho, mais rápido a gente vai ter respostas e respaldos pro nosso canal. Tá, tu comprou e toda aquela felicidade, expectativa e ansiedade virou um ranço, um ódio, uma raiva. Não darás um passo maior do que a perna. Clarice Lispector. Com esse passarinho de fundo, com a minha vizinha batendo o tambor, eu venho com essa grande filosofia hoje. E pra te dizer, empresário, que embora tu tenha um grande volume de vendas, isso não te esquiva da responsabilidade de ter um pós-venda. E pequeno empresário, fica mais chato ainda quando tu dá esse tipo de desculpa. Não consegue, né? Que não conseguiu entrar em contato ou dar uma resposta porque tá com um grande volume de pedidos. A gente tem que aprender desde pequenininho que o pós-venda, ele é tão essencial quanto uma venda nova. Sabe por quê? Porque por mais que tu tenha lá 21 mil seguidores na tua rede social, a tua qualidade de curtidas, ela é bem menor. Pra tu ser atingido com uma repercussão negativa de um cliente insatisfeito, é muito mais rápido do que uma empresa grande, como as quais a gente já vem tratando. Eu fico triste, inclusive, de ter que fazer um vídeo pro pequeno empresário. Porque eu sou super a favor de comprar do pequeno. Eu acho que tem esse contato mais legal, mais amistoso. O pequeno na prática e na teoria, ele consegue resolver qualquer tipo de infortúnio com agilidade, cordialidade. Um cliente merece. Muita dor no coração que hoje esse vídeo é pra você. A dona Silvana comprou em dezembro dois vestidos e tá esperando até hoje. Por um erro do empresário, ele esqueceu de botar o número da residência. Ele botou só o endereço. Obviamente o produto não chegou. A dona Silvana entrou em contato algumas vezes e não conseguiu ter uma resposta. A gente tem que pensar na venda online como uma venda física. A gente não fecharia a porta na cara do cliente enquanto ele tá falando. Então a gente não deve bloquear ele de nenhum tipo de plataforma. A gente não deixaria o cliente falando e ignoraria a sua presença. A educação deve imperar em qualquer que seja a situação. Dona Silvana tá mais do que no direito de ter esse dinheiro de volta ou de ter os vestidos. O código de defesa do consumidor não tá aí pra bonito. Dita moça, pega mais mal ainda informar que a loja foi vendida. Comprar uma loja ou entrar em uma sociedade é como um casamento. A gente acaba comprando os problemas anteriores. Se tem filhos com uma ex-mulher ou um ex-marido problemático, isso acabará nos atingindo. Da mesma forma, a sociedade jurídica. Tu compra ou se associa de um CNPJ com problemas, esses problemas são teus agora também. E tu deve responder por eles. Assim como a notificação que fizemos ao shopping. No shopping, há inúmeras jurisprudências informando que é solidário. Loja quando há problemas com o cliente. É chato uma pessoa comprar lá em dezembro uma coisa e até hoje não receber. Seis meses depois. Ficar com o dinheiro que não é nosso ou algo que não é nosso é... Então, a gente espera que isso seja resolvido pra ontem. Independente do grande volume de vendas que vocês estão tendo. Independente das grandes quantidades de respostas que precisam dar no WhatsApp. A priori, sempre deve ser o pós-venda. O cliente não pode ficar sem respostas sendo ignorado. Eu já mandei inúmeras vezes o contato da cliente pra vocês poderem entrar em contato com ela e resolver essa situação. Mas não teve jeito. Vamos fazer bonito? Entra em contato com a dona Silvana. Resolve essa pendenda. Esse aqui, Brasil, é o canal pra botar a boca no trombone. Tem! Não se esquece de te inscrever no nosso canal, ativar o sininho e dar o gostei. Compartilha com os teus amigos. A gente tá em todas as redes sociais com o arroba boca no trombone Brasil. Compartilhando frustrações e tentando resolver o mais rápido possível. Quanto mais barulho a gente fizer, quanto mais gente a gente tiver, mais rápido a gente resolve. Se precisar de ajuda, tu já sabe, né? Bota a boca no trombone Brasil!